Quando chega o mês de agosto O sertanejo com gosto Apreparo o seu machado A foice bem afiada Ele sai de madrugada Nesses dias urvaiados O sol é bom pra queimar Ele tem que aproveitar Pra fazer o seu roçado Esse grande brasileiro Que trabalha o ano inteiro Pra depois eu resultar Ele entra com coragem Vai roçando as amagens Naquele irmão de chão Depois faz a derrubada E logo vem a queimada Aproveitando o verão Depois de tudo no jeito Vem a chuva e satisfeito Ele faz a plantação E muitas vezes passa fome Mas mostra que ele é homem Criado lá no sertão E quem nasceu na cidade Não pense que é falsidade Porque eu falo com franqueza Eu fui nascido na roça Criado numa paioça Sei contar o que é tristeza Tanto trabalho que passa E às vezes o destino traça Todo mal da natureza Depois da planta formada Vem a ser coagiada Fica tudo na pobreza O sertanejo coitado Que lutou desesperado Como quem luta com a morte Ele espera um novo ano Com coragem trabalhando Não desanima e é forte Se o tempo correr direito Ele fala satisfeito Esse ano eu tô de sorte Pego-se e a mulher Vai agradecer com fé Na parecida do norte